Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de abertura de caixa, gente, da mais amigas da campanha do final do mês, gente. Vou tá mostrando pra vocês, é do dia 30 de abril, vou tá mostrando pra vocês o que veio, foi esse catálogo aqui, as coisinhas que veio, tem coisa minha, tem coisa de cliente, e já vai logo dando like nesse vídeo, gente, se chegou agora através desse vídeo de abertura de caixa, é novo aqui no canal, se inscreve no canal pra continuar acompanhando, dá like no vídeo, e tem bastante vídeo no canal, você vai amar os conteúdos que tem nesse canal, gente, vamos embora. A abertura de caixa, tem um monte de vídeo de abertura de caixa aqui nesse canal. Olha aí, gente, eu peguei essa toalha pra mim, meu filho, nessa cor azul, né, ou meu filho e meu esposo, acho que é mais pro meu filho, que no outro catálogo também eu tirei outra pra ele, pra ir revezando, trocando já as toalhas, né, tô trocando, fazendo as troquinhas de toalha, tava pro precinho bom, acho que tava R$29,99, peguei esse adesivo também pra mim, pra colocar na cozinha, gente, olha. Tudo a ver com a minha cozinha, que é pequena, cozinha americana, tem tudo a ver se é adesivo, agora eu vou ver onde eu vou colocar, né, qual a parede que eu vou tá colocando esses adesivos. Amei também. Esse kit de potes aqui, são três potes que vem aqui da minha cliente, que ela pediu. Esse açapão também, de uma cliente também, da minha cliente. Veio também esse ralador quatro fases, de uma cliente também. Uma escovinha também, multiuso, né, é da cliente também. Garrafa, essas garrafas pra suco, pra água, colocar na geladeira, veram, duas. Essa transparente com a tampinha rosa e essa verde é da minha cliente também. Tem dois tipos de tampinha, você pode usar com essa ou a do biquinho. Essa aqui vem duas opções de tampas. Kitzinho de potes eméticos também, essa aqui vem três também, gente, olha. São bem resistentes esses daqui, fortes, o pote é bem material grosso, a tampa veda super bem. Vem três potinhos aqui, é ótimo esses potes. Super recomendo também, eu tenho aqui em casa deles. Vieram tesouras, vieram duas, uma é minha, uma é da cliente. Peguei uma. Aqui em casa tá uma crise de tesoura, que a gente procura uma tesoura e eu não acho. Aí tava com um precinho bom, parece que tava R$ 6,99, parece, não, tenho certeza, tava R$ 6,99. Aí peguei uma pra mim também, uma da cliente. Duas colheres de pau, cada uma tamanho diferente, é da minha cliente também. Olha aí, gente. Essas colheres de pau são ótimas, né? A gente sempre gosta de ter na cozinha. Pronto, foram essas minhas mercadorias da Mais Amigas. Essa campanha do final do mês, a cachorrinha quer entrar, o vizinho quer entrar no vídeo. Foi esse meu vídeo de hoje, gente, da abertura de caixa da Mais Amigas. Espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe cada um poderosamente as vendas de vocês, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.